Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você que é estudante do oitavo ano ou do nono ano, tá bom? Essa é a nossa aula de número 13. Bom, e você já me conhece, tá? Eu sou o Bom, eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, eu estou vestido com uma camisa cinza e por cima um jaleco branco. Atrás de mim encontra-se o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Belezinha? Bom, o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai dar continuidade, na verdade, a aula anterior a essa, que foi a aula de número 12, onde a gente começou a falar de equação, equação do tipo do primeiro grau. Então, nessa aula aqui, a gente vai aprender a como, né, na verdade a gente vai começar a aprender, né, a gente vai dar um pontapé inicial a aprender, resolver situações usando equações e como resolver essas equações, que é uma parte do estudo da matemática muito importante, porque a gente pode se deparar com situações da nossa vida, onde a gente possa usar, né, esse conhecimento de equação, nesse caso, equação do primeiro grau, certo? Para poder lidar com essas situações que possam surgir em nosso cotidiano, tá bom? Belezinha? Bacana? Bom, então é isso, a gente vai para o nosso quadro, o nosso quadro virtual, né, e nesse quadro virtual a gente vai fazer a nossa aula acontecer, tudo bem? Eu vou retirar agora essa tela aqui, para projetar a nossa tela, o nosso quadro virtual, que é onde a gente vai entender as coisas da aula de hoje, tá bom? Bom, essa é a nossa tela, esse é o nosso quadro virtual, e como eu já disse, essa é uma aula que acaba sendo uma continuação da aula anterior. Então, você pode estar olhando para essa tela agora e ter pensado assim, professor, eu já vi isso, né, isso que está na tela aí, essa situação, já apareceu na aula de número 12, é verdade, nessa aula de número 12 que eu estou falando, a gente começou a lidar com a equação e essa foi a situação, lembra? Então, eu vou dar aqui uma retrospectiva, certo? Do que está colocado aí que a gente viu na aula anterior. Então, eu trago para você, para vocês, essa situação de aumento do preço da gasolina, né, no ano de 2021 até o mês de abril, tá? Houve, no período, mais um aumento, né, dos sete aumentos que houve nesse período, tá? E dentro dessa situação, né, de aumento de preço de gasolina, nós raciocinamos sobre essa situação aqui embaixo. Olha só, considere que o preço do litro de gasolina comum em um determinado posto de combustível é R$ 5,79 e que uma pessoa abasteceu a capacidade total do tanque do seu carro e pagou R$ 260,55. Qual é, em litros, a capacidade total do tanque do veículo, tá bom? Bom, antes de a gente raciocinar em como foi montada essa equação, eu gostaria de dizer que essa situação que eu trago para você é uma situação hipotética. O que é uma situação hipotética? É uma situação que não é extremamente real, tá? Por que, professor? Porque esse preço R$ 5,79 pode não ser mais o preço do combustível no momento que você, talvez, esteja assistindo essa aula. Então, por isso que é uma situação hipotética, é uma situação inventada, não tem, não cabe, né, em determinados momentos. Mas é claro que, né, independente do preço que seja, a gente pode pensar essa mesma situação apenas trocando aqui esse preço do litro de gasolina comum que está sendo utilizado nessa situação. Belezinha? Vamos entender como é que a gente montou aquela equação. Aquela equação a gente montou da seguinte forma. Bom, raciocina comigo. Um litro de gasolina, R$ 5,79. O que nós faríamos se nós quiséssemos saber quanto uma pessoa pagaria se ela abastecesse apenas dois litros de gasolina? Ora, professor, se um litro é R$ 5,79, dois litros é um litro mais um litro, ou seja, R$ 5,79 mais R$ 5,79. Ou melhor, professor, ao invés de fazer R$ 5,79 mais R$ 5,79, a gente faz direto duas vezes R$ 5,79. Lembrou? Vamos melhorar isso? E se fossem três litros de gasolina? Professor, três litros de gasolina. Se um litro custa R$ 5,79, então um litro R$ 5,79 mais um litro R$ 5,79 mais um litro R$ 5,79. Ou seja, a gente pode trocar essa situação por três vezes R$ 5,79. Ah, professor, agora entendi. Então, se fossem dez litros litros de gasolina, seria R$ 5,79, seria R$ 5,79. Perfeito. Ah, então quer dizer que se fossem 20 litros de gasolina, seria 20 litros, não é? 20 vezes R$ 5,79. Exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Tá? Mas nessa situação, situação, a gente não sabe qual é a capacidade total do tanque desse carro. Ó, capacidade total do tanque do carro. A gente não sabe. Ou seja, a gente não sabe quantos litros no total cabem nesse carro, no tanque desse carro. Certo? Então, como a gente não sabe quantos litros cabem no total, a gente troca esse valor que a gente não conhece, essa capacidade total que a gente não conhece, a gente usa uma letra. Essa letra simboliza a quantidade de litros que cabem nesse tanque. Tá? Então, entendi, professor. Então, se a gente vai pensar o quanto a pessoa pagou por essa quantidade, vai ser a quantidade de litros do tanque, que é L, vezes 5,79. Perfeito. Que é essa parte da equação. 5,79 vezes L. Certo? Beleza. Mas quando a gente fizer 5,79 vezes L, que é a capacidade total do tanque, é quantos litros cabem no total dentro desse tanque, isso vai dar o que ele pagou pelo abastecimento. E quanto é que ele pagou pelo abastecimento? Ele pagou R$ 260,55. Por isso, nessa equação, o 5,79 vezes a quantidade de litros que cabem no tanque, fica igual a R$ 260,55. Certo? Bacana. Então, essa é a equação. E por que equação? Equa significa igualdade. E veja que dentro da equação, a gente tem o sinal de igual, que representa a igualdade. Mas é só ter a igualdade? Não. Além da igualdade, você tem que ter uma situação aparecendo uma letrinha. Uma situação onde não se conhece algum valor, alguma quantidade. Certo? Então, tem que ter a parte que tem a letra, né? A gente disse que é a parte da expressão algébrica. E tem que ter a igualdade para ser equação. Tá bom? Mas o objetivo dessa aula é a gente entender como é que a gente resolve a equação. Tá? Então, como é que a gente resolveria, como é que a gente ia fazer cálculos com essa equação para encontrar quantos litros no total cabem no tanque desse carro? Então, é isso que a gente vai fazer e é uma coisa muito simples. Eu só preciso que você me acompanhe no raciocínio, tá? Então, vamos lá. Se a gente vai multiplicar 5,79 vezes a quantidade de litros que cabem dentro do tanque, isso tem que dar quanto ele está pagando por esse abastecimento. Correto? Então, vamos pensar de maneira inversa. Se a gente tivesse, né? Na verdade, a gente tem. Se a gente tem o que ele está pagando e o preço do combustível, o que é que a gente precisa fazer de conta para descobrir quantos litros cabem no tanque do carro? Então, a gente está pensando de maneira inversa. Olha só, vou repetir. 5,79 vezes a capacidade do tanque está dando como resultado que ele está pagando pelo abastecimento. Para a gente descobrir essa quantidade de litros que vai no tanque, vamos pensar de maneira inversa. Olha só, se eu tenho o que ele está pagando pelo tanque, se eu tenho o preço do combustível, eu consigo descobrir quantos litros cabem nesse carro. E se eu pensei de maneira inversa, e aqui aparece uma multiplicação, pensar de maneira inversa a uma multiplicação é pensar na divisão. Porque a divisão e a multiplicação são operações inversas. Beleza, então o senhor quer dizer, professor, que é só eu pegar 260,55 e dividir por 5,79, que eu vou achar quantos litros cabem no tanque do carro? Exatamente isso que nós vamos fazer. Exatamente isso. Olha só, é só a gente fazer a conta dessa forma como nós pensamos. Essa capacidade do tanque, que a gente chamou de L, vai ser igual a 260,55, dividido por 5,79. Bom, lembrem-se que isso que está escrito na forma de fração é uma divisão. Porque a fração, ela pode ser entendida como divisão. O número que está em cima, dividido pelo número que está embaixo. Tudo bem? Bom, e aí agora a gente é só fazer essa divisão, certo? Que com uma calculadora, a gente consegue descobrir isso facilmente, tá? E vai dar exatamente 45. Professor, então o senhor quer dizer que essa pessoa que abasteceu esse carro, onde um litro de gasolina é R$5,79 e o abastecimento dela custou R$265,00, quer dizer que no tanque dela cabem 45 litros? Exatamente isso que eu quero te dizer, tá bom? Esses 45 litros, né? Esses 45 litros que nós acabamos de encontrar é a quantidade total de litros de gasolina que cabem no tanque desse veículo aqui. Tá bom? Belezinha, belezinha, belezinha. Mas essa foi a primeira situação da aula de hoje. Foi a primeira. Por que, professor? Porque nós temos mais. Esse é um tipo de assunto que a gente precisa investir nele porque a gente pode sim fazer uso desse assunto, desse conteúdo em situações da nossa vida, certo? Então vamos aqui para uma outra tela, logo aqui do lado. Tá? Com uma outra situação. Na verdade, tem mais duas situações aí. A gente vai pensar, a gente vai raciocinar as duas situações. Para as duas situações, vamos escrever uma equação. Vamos resolver essa equação e vamos achar aquilo que está sendo procurado na situação. Tudo bem? Então vamos lá? Vem comigo, raciocina comigo. Antes de raciocinarmos, deixa eu já dizer também que isso é uma situação hipotética. Tá? Não é uma situação real, mas é uma situação hipotética que pode ser convertida para uma situação real. Certo? Tá bom? Então vamos lá. Supondo que a gestão de um município aplicou R$ 550 mil na construção de uma creche e de um parque infantil. E aí eu vou pausar aqui. Esses R$ 550 mil é o total investido para construir a creche e o parque infantil. Belezinha? E que o custo da creche foi R$ 250 mil. Qual o custo do parque em milhares de reais? Bom, o que é que a gente vai pensar? R$ 550 mil foi para fazer as duas construções. As duas. Certo? Dessas duas, a creche custou R$ 250 mil. Quanto vai custar o parque infantil? Vamos escrever isso através de uma equação. Tá bom? Então vamos pensar assim. Vamos pensar da seguinte forma. O custo da creche mais o custo do parque infantil tem que ser igual ao total. O total foi R$ 550 mil. Tudo bem? Até aqui tranquilão? Eu espero que sim. Bom, só que aí professor ali a gente tem o custo da creche. O custo da creche foi R$ 250 mil. Beleza. Então o que a gente faz? A gente vai tirar aqui o custo da creche e vai trocar por R$ 250 mil. Belezinha? Então vamos lá? Vamos tirar. Ó. Custo da creche e vamos colocar os R$ 250 mil. Pronto. Beleza. Massa. Maneiro. Esse custo do parque é o que está sendo perguntado. É qual o valor que foi investido para construir esse parque. Como a gente ainda não conhece esse valor a gente pode trocar por uma letra. Tá bom? Então vamos tirar custo do parque e vamos usar a letra P de parque. Que tal? E aí nós vamos encontrar essa equação aqui. Isso é uma equação. Ó. Tem a parte da letrinha da incógnita que é o valor que você não conhece até o momento e tem a igualdade. Certo? Agora raciocine comigo porque na verdade você já raciocinou. Você já resolveu essa equação mentalmente. Tá? Por quê? Porque você eu tenho muita certeza que você pensou assim professor se de 550 mil a creche custa 250 mil para eu descobrir o parque é só eu pegar o que gastou no total tirar o da creche e o que sobra é o valor investido para construir o parque. Perfeito! E você pensou de maneira inversa. Você pensou de maneira inversa. Por que de maneira inversa? Porque aqui você tá somando creche com parque tá achando o total. Aí você pensou de maneira inversa. Do total você tira ó tira é o inverso de somar é subtrair ó você tira o da creche e descobre o do parque. Ah professor eu tô mais ou menos entendendo o que o senhor tá querendo dizer. O senhor tá querendo dizer que quando a gente vai resolver uma equação do primeiro grau a gente pensa de maneira inversa. Exatamente! A gente pensa de maneira inversa. E esse pensar de maneira inversa é usar operações inversas. Já já eu vou te dar eu vou te explicar isso com mais detalhes. Tá bom? Então vamos só escrever aqui 550 mil menos 250 mil. tá bom? E aí a gente já até pode fazer as nossas contas e verificar que 550 mil menos 250 mil vai dar um total de 300 mil. Belezinha! Então achamos ali o valor que foi investido para se construir esse parque infantil. O que é que eu estou querendo dizer? Numa equação se de um lado a gente tá somando alguma coisa quando a gente pensa de maneira inversa do outro lado a gente vai subtrair alguma coisa. Certo? Lá na situaçãozinha do posto de combustível se de um lado a gente tem a multiplicação de alguma coisa quando muda de lado na igualdade vira a divisão de alguma coisa. Tranquilão? Beleza! Então vamos para a nossa última situação da aula de hoje essa é bem bacana olha só a gente tem uma imagem de uma balança certo? Na balança representada na imagem os pratos estão em equilíbrio e as medidas de massa dos cubos são iguais entre si. Essa balança de dois pratos não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa balança ela é chamada de balança analítica. Para a gente conseguir medir a massa nela os pratos precisam estar equilibrados então se nesse prato você colocou um pezinho de um quilo nesse outro prato você vai preenchendo ali sei lá digamos que a gente vai medir farinha né? Então você bota um pezinho de um quilo nesse prato e vai colocando farinha né? Até você fazer com que os pratos se equilibrem quando se equilibrar essa quantidade de farinha que você colocou nesse prato vai ter um quilo certo? Então com base nesses dados né? Sabendo que essas caixinhas que estão com x tem valores iguais né? Tem medidas de massas iguais qual é a massa que está sobre cada prato dessa balança? Então vamos devagarzinho primeiro é o seguinte a gente precisa entender o seguinte olha só o que está do lado esquerdo o lado esquerdo o prato esquerdo da balança tem que ser igual ao que está do lado direito belezinha mas o que é que a gente tem do lado esquerdo do lado esquerdo a gente tem três caixinhas cada uma com x mais 100 gramas mais 100 gramas mais 500 gramas então o que é que a gente vai fazer desse lado esquerdo a gente vai tirar esse lado esquerdo e vai colocar tem uma caixinha com massa x mais outra caixinha com massa x mais outra com massa x opa outra com massa x mas só tem isso lá não tem mais 100 gramas mais outras 100 gramas mais 500 gramas beleza estamos montando a nossa equação e do lado direito professor o que é que a gente tem a gente tem uma caixinha com x uma caixinha com x mais 1 kg só que esse 1 kg a gente vai colocar em grama porque os outros aqui 100 100 e 500 estão em gramas então vamos pegar esse 1 kg e escrever na forma de grama 1 kg é 1000 gramas e aí a gente já tem aqui escrito a nossa equação agora você vai raciocinar um pouquinho comigo vamos pensar que nessa equação a letrinha x seja uma xícara então a gente tem ali uma xícara mais uma xícara mais uma xícara quantas xícaras no total a gente tem então no total 3 xícaras então a gente vai escrever isso 3 xícaras como é que a gente escreve 3 xícaras 3 x só que ali a gente tem também 100 mais 100 200 200 mais 500 a gente já pode trocar por 700 isso é igual ao que está lá do outro lado do outro lado não tem o que a gente mexer em nada por enquanto certo? agora acompanhe comigo o seguinte ó eu vou tirar uma caixinha desse prato e vou tirar uma caixinha desse prato se eu fizer isso a balança não desequilibra por que que ela não desequilibra? continua igual por que que continua igual? porque essas caixinhas tem o mesmo peso tem a mesma massa então se desse lado que tem 3 caixinhas você tira uma vira 2 caixinhas 2 caixinhas e daquele lado que você tirou uma caixinha só vai ficar 1 kg que é o 1000 olha só como é que está ficando a nossa equação agora acompanhe comigo dessa balança eu vou tirar 100 gramas 100 gramas e 500 gramas ou seja eu tirei 700 gramas que é a soma dessas gramas desses gramas então se eu tirei 700 gramas desse lado para continuar equilibrado desses 1 kg eu vou ter que tirar 700 gramas certo? e tirando 1 grama de 700 gramas o que é que sobra? vamos lá continuar resolvendo a nossa equação 2x os 700 eu tirei então vai ficar só as duas caixinhas igual dos 1000 você vai tirar 700 gramas de 1000 tira 700 sobra 300 bom e agora professor agora raciocine se você tem duas caixinhas e essas duas caixinhas juntas estão dando 300 gramas no total quantos gramas cada caixinha vai ter lembre-se que as duas caixinhas vão ter a mesma medida de massa a mesma quantidade de gramas então duas caixinhas está dando 300 é só eu fazer 300 dividido por 2 e eu descubro quanto vale ali a massa de cada caixinha então a gente vai fazer isso olha só uma caixinha vai valer os 300 gramas dividido para duas e isso vai ter como resultado 150 gramas para cada caixinha certo? belezinha então resolvemos aí uma outra situação que envolve equações e em todo momento nosso raciocínio aqui para resolver a equação envolveu o pensamento inverso onde você estava tirando somando alguma coisa do outro lado você tirou onde de um lado você estava multiplicando por alguma coisa do outro lado você dividiu então a equação para você resolver você tem que pensar nesse caminho inverso tá bom? bom vamos sair dessa tela agora e vamos voltar aquela nossa tela inicial certo? os nossos slides aqui da aula para a gente finalizar essa aula que foi bacana né? essa aula que foi bacana vamos lá colocando o próximo na tela só um minuto bom eu espero que você tenha curtido né? essa aula para mim foi muito bacana espero que também esse assunto que a gente estudou nessa aula seja útil para você em algum momento da sua vida em alguma situação e que você consiga usar esse conteúdo porque é para isso que a gente usa matemática certo? para facilitar a nossa vida na verdade toda matemática ela foi construída pensando em facilitar a nossa vida certo? já vou dizer para você o seguinte o que foi importante nessa aula duas coisas foram importantes nessa aula certo? a primeira a gente perceber que a gente consegue usar as equações para resolver problemas que estão né? à nossa volta situações que aparecem no nosso dia a dia primeira coisa importante dessa aula e a segunda coisa importante para essa aula que foi o objetivo da aula o objetivo do que a gente tinha para aprender na aula que é começar na verdade a resolver equações do primeiro grau certo? tá bom? o que eu posso deixar assim de sugestão para você para que você continue aprendendo esse assunto é você tentar fazer uma pesquisa de outras situações que possam aparecer no mundo real né? situações que possam aparecer em nossas vidas e que essas situações envolvam o uso da equação do primeiro grau certo? então fazendo essa pesquisa você vai perceber outras situações e dessas outras situações você vai conseguir resolver as equações para essa situação e vai ver que esse assunto que a gente estudou nessa aula de hoje foi muito útil tá bom? bacana? é isso aí eu vou me despedindo dessa aula e deixo sempre aquele meu recado que eu acho que você já aprendeu né? que matemática na verdade não é problema né? matemática é solução acredite nisso que aprender matemática vai ser uma coisa muito mais simples muito mais mais prazerosa vai ser mais fácil você vai gostar beleza? valeu até a próxima aula bye bye a próxima aula a próxima aula Legenda Adriana Zanotto